Nós estamos aqui no Jack Estetic Hair, que fica na Vila Leopoldina. E uma dica de beleza, Maurício? Bom, uma dica de beleza, feita agora muito frequentemente no salão, é a cauterização fiber celular, entendeu? Feita com equipamento estampode, né? E isso serve para reconstruir o cabelo. As pessoas costumam pegar praia, piscina, esse cabelo fica muito poroso e danificado. Então esse tratamento sela toda a cutícula e devolve a vida natural do cabelo. E outra dica muito importante que todas devem fazer, sempre usar um shampoo, uma máscara de tratamento de qualidade e principalmente um protetor solar. E você pode ver todos os tratamentos através do site jackhair.com.br, Endereço e telefone? Endereço é Rua Passo da Pátria, 818, na Vila Leopoldina. E o telefone é 3642-1912. Jack Estetic Hair. E o telefone é Rua Passo da Pátria, 818, na Vila Leopoldina. E o telefone é Rua Passo da Pátria, 818, na Vila Leopoldina. E o telefone é Rua Passo da Pátria, 818, na Vila Leopoldina. E o telefone é Rua Passo da Pátria, 818, na Vila Leopoldina. E o telefone é Rua Passo da Pátria, 818, na Vila Leopoldina. O que é isso?